A posterior do primeiro mandato, já no segundo, o governo Lula começou a fazer um conjunto de políticas públicas que afrontavam os valores cristãos, tipo resoluções do Ministério da Saúde começando a acomodar a possibilidade de aborto, o que é muito caro, é um tema muito importante para o segmento evangélico, também católico, que somos cristãos de frente diferente, e isso começou a nos chocar. Já quando é eleita presidente Dilma, um conjunto de políticas públicas foram implementadas nas questões de projetos de leis incentivados pelo governo, como legalização de pessoas, de casamento de pessoas do mesmo sexo, o PL122, que foi uma polêmica enorme no primeiro governo Dilma, isso foi distanciando cada vez mais o segmento por questões ideológicas. Música